E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E acho que é um Destruction Derby, hein? Peraí, ou não. Opa, tem alguma coisa ali, ó. O que será que eu tenho que pegar? Meu Deus, eu não sei. É a primeira vez que eu tô jogando corrida, pessoal. E, na verdade, é um teste pra saber se vocês gostam da ideia, se vai começar a vingar, talvez, uma série de corridas da MT. Ah, meu Deus do céu. Caralho, o bagulho é louco, mano. O bagulho é louco, mas é tenso. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que derrubar a galera? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, opa, opa. Vai, vamos derrubar. Ah, os caras tem damage, caralho. Vamos pra cima, vamos pra cima dele. Vai, 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 vai. Ah, não! Bosta, morri. Mas é legal, velho. Aí eu fico o quê? Assistindo agora por cinco minutos? Ainda, por cinco fucking minutos? Caralho, sério mesmo? Enfim, pessoal, estamos então aí com uma nova minissérie aí no canal. Espero que vocês gostem dessa loucura que vai ser. Corridas no MTA. E esse aqui é um mapa completamente aleatório. E eu pedi random, mas eu acho que o pessoal pediu pra voltar nesse mapa, porque eu acho um pouquinho e eu acho que eles já estavam jogando isso. Olha só, velho, o cara é maluco, mano. Ele fica, tipo, na beiradinha ali pro pessoal derrubar ele. Nossa, que problema muito louco, velho. Enfim, eu não sei como é que funciona. Ah, o Screech vai explodir. Vamos ver se ele vai ficar perto de alguém pra explodir alguém. Olha o pessoal fugindo. Ai, que burro. Caralho, tinha turbo, velho. Eu não usei turbo. Enfim, pessoal, então, já que eu morri, eu volto daqui a pouquinho com mais uma rodada, né? E vamos torcer pra nessa próxima rodada eu não morrer. Mas, enfim, não saiam daí. Bom, pessoal, voltamos aqui em mais um mapa. Estão esperando o outro pessoal conectar. Eu tava vendo, eu não reconheci esse carro. Não é o Sheetar, velho? Eu não lembro como é que era o Sheetar, mas, enfim. Da hora que a música é bem escolhida, velho. Opa, um já se matou. Não, ele conseguiu fazer aquele salto, velho. Que loucura, caraca. Eu fiquei só parado, só vendo a galera se matar. Deixa eu fazer a descida por aqui. Ai, o Shablau tá vindo. Opa, quase errei. Peguei esse aqui, ó. Ah, mano, eu sou muito ruim, velho. Por que que eu... Eu ganhei 9 dólares, mano. Eu não sei. Nossa, eu sou muito lesado, parceiro. Meu Deus do céu. Enfim, o Shablau morri de novo. Eu não sei jogar isso aqui. Mas calma aí, não saiam daí. Eu sei que essa foi rápida. Eu tô aprendendo. Ó o cara, velho. Caralho, a galera faz uns bagulhos incríveis, mano. Eles dão um salto e você tá maluco. Você tá no mínimo maluco. A cara é muito legal. Eu estou muito interessado nisso. E eu não sei se repetiu o mapa. Acho que eu não sei se repetiu. Ou se é novo. Eu não sei. Mas sei que eu me dei mauzão. Eu acho que talvez seja uma boa ficar só desviando no começo, tá ligado? Porque esse negócio... Olha, mano. Os caras são malucos, velho. Eu espero ficar bom assim. Pessoal, a gente volta daqui a pouco. Não saiam daí. Bom, galera. Voltamos. Dessa vez vamos ganhar essa porra. Ah, mano. É mentira. O cara vai fazer isso. O cara ele fez. Ai, ai. Ai, que porno. Ele pegou o turbo, eu não? Ah, não. Peguei. Ah, tá. Entendi. Pera aí. Que isso? Eu não sei o que é que eu... Ah, eu peguei nós ali. O meu tubinho de nós tá cheio. Vamos lá. Tá. Eu não vou acelerando fazer aquele salto. Daí aqueles caras. Ah, peraí. 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 É muito difícil. Calma, vamos lá em cima. Vamos ver o que tem aqui em cima. Antes de eu ir pra ter. É bom porque se eu deixar o pessoal morrer, eu pego uma posição melhor. Ó, já temos o quinto de alta. Tudo bem. O que é isso aqui? É só um letreiro? G, M, C. Acho que é. Nossa, eu tô muito louco. O que eu tô fazendo, velho? Olha os caras ali, ó. Vamos tentar pegar eles. Será? Nossa, é muito difícil aqui, malandro. Ainda mais no teclado, né, velho? Ah, já sei. Olha a pressa. Ai, meu Deus, não. Consegui. Não, não consegui. Cai. Eu não é possível. Eu sou muito ruim. Mas dessa vez eu fiquei um pouco melhor, não fiquei? Deixa eu ver. Cadê meu nome? Não apareceu meu nome ali na listinha. Eu não sou o Lampvisor. Eu sou o Patife. Eu coloquei nome no bagulho. Deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem. Oi. Ah, eu fiquei com nome estranho. Sei lá. Olha os caras, mano. O Lé, o Lé. Olha, é muito legal isso aqui. Eu vou tentar uma última vez, tá? E se dessa vez não funcionar, eu desisto. Então não saio daí. Bom, voltamos. E dessa vez eu vou ganhar. Ou não. Nossa, tá tocando o Flying Bird. Que foda. 3, 2, 1, partiu. Ai, que difícil de derrubar aquele ali. Ai, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Oh, não. Eu já fiquei com medo. Eu fui o primeiro. Eu sou o Screech. Não sei por que eu sou o Screech. Mas eu fui o último. Cacete, velho. Eu não desisti. Eu ia desistir nada, mas eu não desisti. Eu dei uma Rei e morri. Vamos para outra tentativa. Pronto, pessoal. Agora voltamos. O Flying Bird está aí, maluco. Velho, Free Bird. Free Bird está aí, maluco. A gente agora já vai rasgar. Olha a textura do carro. Que maneira, velho. Agora eu estou com um carro maneiraço também, hein. E ó. Opa. Ah, não. Mano. Eu sou retardado, velho. Eu sou retardado. É tipo incrível, velho. É incrível. É incrível. É incrível. Morri afogado. Eu sou muito ruim. Eu não estou conseguindo jogar. Eu joguei várias vezes. Eu já estou aqui na tentativa 10. Não é possível. Eu vou tentar. Não, eu juro. Essa foi a penúltima. A próxima é a última. Eu juro para vocês. Eu juro. Eu juro. Eu cajuro. Não saiam daí. Última tentativa, pessoal. E é o seguinte. Eu não falei durante todo o vídeo. Mas se você gostou, o link desse servidor vai estar aí na descrição. Para que você possa usar no MTA do GTA. Beleza, pessoal? O mapa é realmente divertido. O único defeito é que quando você morre muito rápido. Você acaba esperando muito tempo. E você me ocorre. Cara, eu sou muito ruim, velho. Nossa senhora. Eu não consigo fazer a curva no bagulho, mano. Vamos lá. Olha, tem uns caras ali. Vamos sentar ali pelo meio, velho. Tem um cara vindo aí, ó. Vamos pegar ele. Ah, não! Eu sou muito ruim, velho. Eu vou aprender a mudar o golpe. Qualquer dia, talvez, eu jogue mais. O server tem um bom ping. Uma boa latência aqui para o Brasil. Beleza? E como eu falei, ele é bem legal. É uma pena que cada vez que você morre, você tem que esperar aí cerca de 2, 3 minutos. Então fica meio acurrinhador isso. E dá raiva, porque a princípio é meio frustrante, porque é muito difícil. E também porque eu sou muito ruim. Mas é bem divertido. Eu gostei. Se vocês gostaram da série de Patife testando mods, aí eu não sei se vai ter um nome diferenciado. Mas eu espero poder trazer muito conteúdo desse tipo, um conteúdo mais interativo para vocês. Não se esqueçam de avaliar, deixando o joinha, o favorito. Muito obrigado. Tenho deixado até aqui. Abraço do Patife. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu.